Esse homem estava caçando quando encontrou uma pedra estranha de cor azul. Ele a pegou cuidadosamente e a examinou. Depois soprou nela com a boca e não encontrou nada de incomum. Então o homem levou a pedra para uma açougue. Ele queria trocar a pedra pelo dono por carne fresca. O dono pegou cuidadosamente a pedra azul do homem e a examinou. No início, ele pensou que o homem tinha roubado a pedra. Mas quando ouviu que o homem tinha encontrado na crista, ficou furioso. O chefe disse que era a joia do rei. Então disse pra ele pegar a pedra e sair. E não conte pra ninguém que esteve aqui ou colocará toda a aldeia em perigo. O homem foi expulso da loja do açougueiro e contrabandeou a pedra para casa. Ele tocou cuidadosamente na pedra misteriosa. Ele percebeu que a superfície da pedra era muito lisa. Quando bateu na pedra com a mão, percebeu que estava oca. O homem então percebeu que a pedra era algo especial. Mas o que ele não esperava era que à noite a pedra estranha se movesse. Algo dentro parecia lutar para sair da sua casca. O homem olhou fixamente para a pedra na frente dele. Ele não esperava por isso. No segundo seguinte, um bebê dragão azul saiu de sua casca. Foi então que o homem percebeu que aquilo não era uma pedra, mas um ovo de dragão. O bebê dragão ainda estava fraco. Ele só podia se arrastar na direção do homem olhando para o bebê dragão na sua frente. O rosto do homem estava cheio de sorrisos, mas ele não sabia que isso traria grande...